Vamos começar. Hoje a nossa lição tem como tema geral o propósito dos dões espirituais. Essa é a temática da lição 2. E eu quero convidar você para nos acompanhar nesse momento aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Os três pontos abordados pelo pastor Elinaldo tem a primeira citação os dões não são para elitizar o crente. É o primeiro ponto. O segundo ponto, edificando a si mesmo e aos outros. E o terceiro ponto, edificar todo o corpo de Cristo. Ok? A leitura básica do texto da lição está baseada em 1 Coríntios 12, 8 a 11. E também está baseado em 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 e o verso 2. Nós estaremos explorando as duas passagens bíblicas na qual o autor da lição ele torna o seu pensamento expresso através desses dois conteúdos. E nós estaremos aqui tratando sobre essa questão do propósito dos dões espirituais. Colocamos aqui ao lado, antes de explorarmos o texto, eu coloquei aqui algumas considerações sobre os dões. A primeira, o que acontece quando nós não compreendemos o papel dos dões espirituais? Nesse livro, Dões Espirituais, no segundo capítulo, o pastor Elinaldo Renovato, ele faz uma colocação muito importante que a causa do mau uso desses dões podem fazer duas coisas. Primeiro, trazer consequências gravíssimas para a igreja e revelar também o nível de espiritualidade da igreja. É a falta dessa compreensão do papel dos dões que tem dado margem, que tem originado contendas, brigas, desavenças entre os próprios crentes, mas também tem gerado escândalos para os que estão do lado externo, os que não são membros da igreja. Porque a não compreensão de uma verdade bíblica, queridos alunos, é que traz consequências gravíssimas. Aliás, não é só a falta de compreensão para com os dões, mas isso abrange todas as áreas. Jesus disse assim, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32. Então perceba que a falta do conhecimento eficaz, a falta da compreensão verdadeira, traz prejuízos irreparáveis e consequências para a igreja. Não é à toa que lá fora as pessoas criticam os pentecostais, criticam os cristãos, porque não compreendem bem o papel dos dões e de muitas outras matérias e assuntos que fazem parte desse convívio espiritual da fé. Então a primeira coisa que eu quero chamar a vossa atenção é que nós temos que ter todo o cuidado para compreendermos o papel dos dões. Para que servem os dões? Qual é a utilidade dele na igreja? Por que Paulo gastou tinta, caneta, pena, para escrever dois capítulos, 12 e 14 de 1 Coríntios, em relação aos dões? O que ele queria com essa pedagogia dele? Então a primeira coisa, a falta de compreensão, a falta de entendimento, traz consequências gravíssimas para a igreja. Nós vamos ver aí, Oséias, 6, 3. Observem bem, que o pastor Wagner vai ler aqui, Oséias, 6, verso 3. Conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e prossegamos em conhecer quem? Conhecer o Senhor. Isso aí fala de uma intimidade. Mas já no final da segunda carta de Pedro, o homem que foi o homem dos milagres, o homem que assombra, quando alguém passava era curado, olha o que ele finaliza, olha esse resumo da carta dele, 3, 18, na segunda carta. Leia aí, pastor Wagner. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Antes crescei aonde? Está aqui. E no? Conhecimento. Pronto. Aqui, ó. Gnosei. É a palavra que ele usa. Crescei na graça e no conhecimento, que é o gnosei. Esse gnose, essa gnose, ela não é um conhecimento secular. Se trata de um conhecimento espiritual. Esse conhecimento aqui, como o próprio Strong fala, é um conhecimento de religião, mas é um conhecimento que está atrelado ao próprio Cristo. E o mais interessante é que, quando a gente olha, aí a palavra que ele leu, crescei na... Olha aqui. Aí graça, vocês já sabem, não é? Essa expressão que aparece aí, graça, karite, não é? Ela aqui, do grego. Se nós analisarmos bem, karite, ou harite, como alguém chama, é a graça. Os dois aqui são outorgados por Cristo. Então, a Bíblia está dizendo, crescei na graça. Essa graça aqui, que o texto está dizendo, é o deleite, é a alegria, é o prazer. Karite fala de deleite, prazer, doçura. E quando a gente lê o Salmo 1, verso 2, o meu prazer... Ah! O meu prazer está na lei do Senhor. O maior deleite do cristão deveria ser a palavra, o karite. Esse karite, que está aqui, Pedro está dizendo, tenham prazer. Vocês precisam se deleitar na palavra, em Cristo, no conhecimento de Jesus. Então, ele diz, crescei na graça. Essa graça, nós sabemos da graça salvadora, mas essa graça, que tem vários significados no texto original, ela é bem polissêmica, essa palavra, ela tem vários sentidos, mas aqui, está falando do prazer e da doçura naquilo que é divino. Hoje, tem muitos crentes que não estudam a palavra, não gastam tempo com a palavra, não tem deleite na palavra. E o salmista está dizendo, no Salmo 1, verso 2, o seu prazer. E aí, Pedro chama isso aqui, harite. Esse harite, na verdade, é o prazer, é a doçura. Ok? Então, Pedro, ele mostra que a graça vem de Deus e também o conhecimento aqui, observem bem, que esse conhecimento aqui, ele é um conhecimento mais profundo. Olha aqui, é o conhecimento mais profundo, é aquele conhecimento que vai no âmago. o Salmo 119, 18, ele diz, desvenda os meus para que eu veja as maravilhas da tua lei. Você não pode ficar na periferia, você não pode ficar naquele conhecimento à beira da praia. Você tem que ir para águas profundas. E como diz um certo teólogo, em águas, em poço profundo, as águas são mais frescas. Não é assim? Tem gente que só bebe na beirada. Na beirada, todo mundo já atordou a água. Na beirada, a gente, quando chega no açude, eu, criança, andando em lago, que eu fui criado assim, em Lago da Pedra, minha cidade, eu fui criado assim, banhando em igarapé, pulando em ponte, então eu sabia aonde a água era boa para se banhar e aonde a água era suja. E até mesmo os peixes, eles estão em águas mais profundas. O conhecimento de Deus é profundo. E você não pode ficar à beira da praia, você tem que mergulhar em águas profundas. Hoje tem muito crente que não quer ler, tem pastor que não quer estudar, fica naquela ideia, não, o Espírito vai me revelar, o Espírito Santo, ele não tem nada para preguiçoso, não, meu irmão. O Espírito Santo não tem nada para quem não tem deleite. Olha aqui, é você se deleitar, é você ter prazer, a graça é isso. E quando você tem prazer, você sente alegria naquilo que você está se deleitando. Aí é que o verso 3 diz, serás como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Olha aqui, um conselho para ti, se tu não estuda, se tu não ora, se tu não compra livro, se tu não lê bíblia, Deus não vai te usar nunca, meu filho. Deus não vai te usar nunca, leia aí João 16, 3, rapidinho. A gente vai puxando e o Espírito Santo vai, já li, aí o Espírito Santo vai só lembrando. E isso vos farão porque não conheceram ao pai... 16, 13. 13, né? Isso. Mas quando vier aquele Espírito da verdade... Mas quando vier o Espírito da verdade... Ele vos guiará em toda a verdade... Ele vos guiará em toda... A verdade... Ele vai guiar o povo na verdade que já foi revelada por Cristo. O Espírito Santo não vem revelar mais nada. Vocês entenderam? O Espírito Santo não vem revelar mais nada porque Jesus já revelou o quê? Tudo! Tudo! Ele já revelou tudo. Tem mais nada para Ele revelar. Agora o Espírito Santo vem para guiar o crente na revelação que Jesus deu. Entenderam agora? Meus irmãos, eu fico pensando, a gente tem Bíblia, a gente tem a palavra, e aí a gente fica... Olha aqui, é por isso que Pedro está dizendo, crescei na gnosei, conhecimento mais profundo, e lá no âmago, e aí a graça, crescei na graça, você tem que ter prazer, uma pessoa que tem preguiça de estudar Bíblia, de ler Bíblia, de ler livro, de buscar Deus, como é que vai crescer? Esse verbo crescer, lá no texto original, é um verbo que ele fala de aumento, fala de abundância, é um verbo que é aplicado pra família, é um verbo que é aplicado pra empresa, é crescer em tudo, e aqui o crente tem que crescer na graça e no você não pode ser pobre da graça, e você não pode ser pobre do conhecimento, se lá fora o conhecimento secular traz vantagens, quanto mais o conhecimento de Deus, Francis Bacon dizia, saber é poder, ele queria dizer o seguinte, quanto mais você sabe, mais você tem a capacidade de não ser dominado pela massa, você tem a capacidade de discernir, pega um alunozinho, pega uma criança, um rapazinho lá do mato, e aí bota ele pra estudar na faculdade, amanhã ele é um juiz, amanhã é um médico, amanhã é um advogado, não é assim? Amanhã é um promotor, cresceu, olha aqui, isso é lindo irmão, olha, auksanete, essa palavra aí no grego, auksanete, ela quer dizer tornar-se grande, ampliar, nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus, é tu irmão, é tu meu irmão, não pode ficar naquela pequenez, você não pode ficar na pobreza, você tem que crescer na graça e no conhecimento, esse conhecimento aqui não é o conhecimento intelectual não, a gente tem que crescer, estudar na vida secular, aqui eu estou falando do conhecimento profundo de Deus, pra você entrar lá, pra você chegar lá, é só por meio da graça, quando essa graça, o prazer que você tem Deus na palavra, aí você cresce, porque se você não crescer, você não vai compreender os mistérios de Deus, entenderam agora? e isso? Pronto, conheçamos, é uma busca, assim como alguém busca o conhecimento da vida secular, nós buscamos o conhecimento de Deus, então se eu não buscar esse conhecimento, essa compreensão, aí eu vou me perder naquilo que Deus me dá, e eu vou culpar a igreja, vou culpar o sistema, vou culpar pastor, porque eu não tenho a verdadeira compreensão, ninguém é contra dom, ninguém é contra batismo no espírito, ninguém é contra revelação, mas a gente sabe qual é o papel de cada um quando estuda bem a palavra, e olhe para cá, não venha para cá o irmãozinho, a irmãzinha, com todo respeito, querer questionar a autoridade de quem estuda a Bíblia, de quem estuda a palavra, e de quem sabe a verdade, e ninguém está proibindo dons, porque lá no capítulo 11, de Atos, Paulo disse assim, Pedro disse assim, quem sou eu, para impedir, eu não sou ninguém para impedir, mas Deus nos dá capacidade pensante, criativa, e de julgamento, para saber e compreender, as coisas que ele nos dá, então eu tenho que entender isso, Paulo, Pedro está dizendo, crescei na graça, e no que mais, e no conhecimento, irmão, tu não pode ficar na mesmice, Moisés já tinha visto o mar vermelho se abrir, Moisés viu as pragas, durante um ano no Egito, Moisés viu a glória de Deus, Moisés viu o Maná, Moisés viu tudo, quando foi um dia, Moisés disse assim, eu quero é te ver agora, estão vendo, conhecimento, profundo, não é assim, eu quero te ver mais, aí pronto, mas rapaz, eu já te mostrei tanta coisa, mas eu quero mais, ou seja, você não pode ficar só bebendo na cacimba, minha irmã, só na cacimba, tem irmão que a crencinha dele é a mesma coisinha todo o tempo, a falta de compreensão gera problema, e sabe qual é o problema? É briga, é contenda, concorrência, o que tem de crente aí, que tem dom, tem revelação, tem revelamento, tem Espírito Santo, mas é com coisinhas medíocres, pequenas, porque não compreendem o papel dos dons, vocês entenderam? então é muito interessante a gente atentar para isso aqui, segundo, como esses dons se manifestam? Agora nós vamos lá para 1 Coríntios, vamos lá, 12, 1 Coríntios 12, pode começar, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, não, pode começar, 12 primeiro, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, vós bem sabeis, que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Muito bem, então o apóstolo de São Paulo eu já expliquei na aula passada esses primeiros versículos, quando Paulo fala, e agora nós vamos analisar o seguinte, como é que esses dons se manifestam para a igreja, como é que esses dons vêm a nós para a igreja, observe que o pastor ele leu aí em especial o versículo 4, leia aí de novo, Ora, a diversidade de dons mas o Espírito é o mesmo. Muito bem, olha para cá, aqui eu estou colocando da forma que está aparecendo no texto, nós temos aqui ó, Harismaton, nós temos aqui ó, Diakonion e nós temos aqui Energon, essas três palavras no grego, aqui nós temos o Charisma que são os dons, ok, dons, aqui nós temos a Diakonia que são serviços e nós temos aqui o Energon, operação. É interessante a gente atentar para isso aqui porque os dons eles se manifestam para a igreja da seguinte maneira, olha aqui, ele se manifesta como esse Harismaton, dons, de graça, ninguém compra dons, os dons se manifestam para a igreja como presentes de Deus, dádivas de Deus, não é por merecimento, isso aqui vem pelo Espírito Santo e se é presente o Espírito Santo dá para quem? Dá para quem ele quer. Aí esses dons se manifestam para a igreja não é porque tu é bonito, não é porque tu é importante, não é porque tu é um bichão, esses dons vêm para a igreja de graça, pelo favor de Deus e eles se manifestam como presentes, não é prerrogativa sua, não é mérito seu, é por isso que é chamado de dons. Depois vem o que? Serviços. Se você analisar, aí vai aparecer a palavra ministério, ministério. Primeiro você tem dons e depois você tem o que? Ministérios. Eu gosto muito da palavra serviços. Por quê? Porque é importante analisar que a palavra ministério aqui não é cargo. Olha para cá, a palavra ministério, ela não se refere a cargo. Porque pode acontecer na igreja do pastor ter o ministério e não ter o dom para estar no... Nós temos que entender que às vezes a pessoa tem um cargo mas não tem o quê? Não tem o dom. Ele tem só o ministério, um cargo que ele ocupa, uma posição. A igreja está cheia de gente assim, pessoas que estão exercendo cargo, posições, mas não tem o quê? Ministério, no sentido de quê? De servir. a maioria não quer servir, a maioria quer ministério. O cantor é dizendo assim, meu ministério de louvor. O pregador é assim, meu ministério de pregação. Tem o ministério de louvor, às vezes, sabe como é o ministério de louvor? Pega o avião, vai para o hotel, aí olha, só do bom e do melhor, aí sai do hotel, é assim, só chega na hora do culto, tem que ter o carro com ar-condicionado, tem que ter vigia, o que mais? Tem que ter tudo, aí tem que ter até um agente, tem um agente, não é um agente, como é que ele chama? Um assessor, é um assessor para olhar se o pastor já começou, se está na hora de entrar, tem que ter um fundo musical para ele entrar primeiro. Oh, meu irmão, o Espírito Santo não está em tu nunca, porque o ministério é para tu servir aos santos. rapaz, mas eu fico pensando, vocês estão entendendo? Agora Deus me dá um dom de graça, Deus me capacita para a obra dele e eu sou estrela, não é assim? Eu sou estrela, eu sou um pregador do evangelho, aí pronto, tem que ter um horário para me chegar, tem que ter o carro especial, se não for com ar-condicionado, marca tal, eu não vou, meu irmão, olha aqui, tu só tem, sabe o que é? Só o ministério, tu só tem um cargo, tu só tem retórica, mas quem tem o dom do Espírito tem serviço para os santos. Eita, glória a Deus. Aí, lógico, hoje a maioria, olha para cá, um conselho, tu está filmando aí direitinho, irmão? A maioria dos pregadorzinhos que estão surgindo agora, eles não querem mais se espelhar em Paulo, se espelhar nos homens do passado, só querem nos novos, nos megas pregadores, porque cada um tem uma fama, uma posição, eu sou seguidor não sei de quem, olha para cá, o Espírito Santo te dá dões, Ele te dá ministérios, não é para tu servir a ti mesmo, é para servir quem? Os santos! Eita, rapaz, oh, coisa boa, a pessoa, e aqui é o seguinte, eu só estou mostrando a Bíblia, eu só estou mostrando a Bíblia, e eu vou mostrar bem aqui, aí tem irmão que diz, ah, o pastor pode ser, é duro, não, não é negócio de duro não, duro é a palavra, vamos ver lá, primeiro, Timóteo, eita rapaz, aqui não está, não está, é, é, no texto, mas aí nós vamos ler aqui, olha aqui, é a cerca, deixa eu ver aqui rapaz, rapidinho, eu quero aqui, é, é, deixa eu ver aqui, a cerca das viúvas, é lá pelo 5, é o 5, vê bem aí, 5, do verso, é, verso 5, é, ora, a que é verdadeiramente viúva, e desamparada, espera em Deus, isso, e persevera de noite, de dia, em rogos e orações, isso, mas a que vive em deleites, vivendo, está morta, manda pois estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis, isso, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel, isso, nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, isso, e só a que tenha sido mulher de um só marido, isso, tendo testemunho de boas obras, para aí, de que? boas obras, olha aí, vai, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra, pronto, olha aqui, tem irmão que diz, pastor, a irmã que é uma viúva, cuida dela, não é assim que Paulo ensina não, Paulo diz, vamos ver se essa viúva não é ser vergonha, vamos ver se ela não é daquela que deu em cima de homem, vamos ver se ela viveu bem, não é assim, aí ele diz, e vamos ver se ela desenvolveu o ministério, rapaz, se ela lavou os pés dos santos, se ela fez o que mais? se ela exercitou-se na hospitalidade, se ela gostava de hospedar, se socorreu os aflitos, se ela socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra, se praticou toda boa, aí pronto, irmão, Deus tem que me dar, não, Deus não dá nada assim não, ele dá dois, para quem quer servir, é isso que é ministério, Deus não me dá ministério, para me ganhar fama, para me ganhar nome, para me projetar, ele me dá ministério, é para servir ao povo, é esse diaconion, que está aqui, diaconion, que Paulo está dizendo, o Espírito Santo vem e me dá os dons, o Espírito Santo vem e me dá minis, mas ministério, esse aqui é cantor, filma a cara dele aqui, aí pronto, ele canta, toca, aí ele diz, eu tenho ministério, hoje está assim, eu tenho ministério, vocês tem que ver que eu tenho ministério, não se congrega, não lê bíblia, não vai para a igreja, não respeita ninguém, tem um ministério, não, isso aqui não, isso aqui é direitinho, se congrega, ele vem para a igreja, eu estou dizendo, daqueles, que usam essa palavra, para dizer que tem ministério, ministério é para servir aos santos, a igreja, ela pode me sustentar, para me ter condições, para minha subsistência, mas eu tenho que entender, que não é dever da igreja, me honrar, é dever meu, servir aos santos, porque eu sei quem me chamou, hoje irmão, tem pastor, que é tipo um papa, é um papa, ele, entra aí, os crentudinhos se levantam, é levando coisa para ele, honrar é uma coisa, agora, ele querer ser servido, não, nós somos chamados, para servir o corpo, nós somos chamados, para servir aos santos, e aí vem, o energon, esse energon, é o resultado, é a operar, é a operação, eita coisa boa, como é que diz aí, 1 Coríntios, vamos lá, rapaz, mas é coisa boa, não, é o 4, 12,4, vai lá, ora, a diversidade de dons, mas o espírito, é o mesmo, e a diversidade de ministérios, mas o senhor é o mesmo, essa palavra, diversidade, é distribuição, é a divisão que o Espírito Santo faz, ele pega esse aqui, dá para esse, dá para aquele ali, dá para aquele ali, ele dá para o branquinho, ele dá para a branquinha, ele dá para o negrinho, ele dá para o analfabeto, ele dá para o culto, ele dá não sei para quem, vocês entenderam? Mas quem opera é ele, a operação é nossa, vocês sabem qual é o maior problema hoje, e vocês que estão me ouvindo, é que a gente quer operar, a gente quer operar na pregação, a gente quer operar no louvor, quer forçar o negócio, às vezes esse aqui, não é ele, ele é cantor, ele é músico, ele sabe disso, às vezes o irmão vai cantar, aí ele fica forçando, para ver se os crentes sentem o poder, eles ficam, olha Jesus está aqui, eu estou adorando, vai adorando, vai adorando, passa 50 minutos nessa balela, quem opera é o Espírito Santo, mas sabe quando é que ele opera? É quando você está disposto a servir, é quando você está disposto a colocar a sua vida, no trabalho de Deus, então não esqueça isso aqui não, às vezes tu pode ter só o ministério, tem um bocado aqui só, tem o ministério, é assim? Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa, mas imagine, aqui eu vou falar de mim mesmo, eu sou pastor aqui, tem várias igrejas aqui, debaixo do meu comando, mas eu fico lá em casa, eu sou pastor da igreja, eu tenho tantos, sob a minha liderança, deixa eu ir trabalhar não, porque para o céu não vai, quem é pastor de grandes igrejas, para o céu vai, é quem dá resultado, é quem serve, é quem serve, é negócio pesado, e aí, eu estou falando aqui na letra B, como esses dons se manifestam, esses dons se manifestam assim, é de graça, eles se manifestam em serviços, e quem opera, o resultado, quem é que dá o resultado? ele é quem faz, as coisas acontecerem, não é você, não bata pé, não fique, receba, olha aqui, toma daqui, eu tenho, não, faça isso não, deixa o Espírito Santo, é quem opera, faça seu trabalho, que ele já te deu o dom, você já tem um serviço, vá servir aos santos, é por isso lá em Romanos 12, eu falei na aula passada, aquele que recebeu, o de exortar, exorte, o que recebeu do ensino, se esmere, é assim, e deixa que quem faz o resto, pronto, é assim, é muito interessante isso aqui, olha a coisa boa, olha a coisa boa, letra C, buscando a edificação, vocês sabem qual é o propósito dos dons? qual é o propósito dos dons? oikodume, é a palavra grega, oiko é casa, e a outra é edificar, ou seja, o propósito dos dons, é o que? edificar a casa, os dons não vem para esculhambar, os dons não vem para desintegrar a igreja, os dons vem para edificar, como é que eu digo que eu tenho um dom do Espírito Santo, e eu estou separando, é por exemplo, um dom de profecia, e eu estou é separando casal, como é que eu digo que eu tenho um dom do Espírito Santo, revelação, e eu estou causando escândalo na igreja? e aí meu irmão, e aí minha irmã, se os dons são dados para edificação, como é que eu estou é destruindo? como é que eu estou é rasgando o corpo de Cristo? como é que eu estou é dividindo a igreja? então os dons, ele vem para o que é útil, está aí, ele vem para o que é benéfico, simiféron, é a palavra grega aí no verso 7, lê aí pastor Wagner, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, isso, pronto, para o que for útil, para o que for benéfico, onde é que Deus vai me dar dons, vai me dar alguma coisa, para trazer problema? Ele vai me dar para edificar, para edificação, então quando eu não tenho esse propósito aqui, aí as questões elas são sérias, ok? então eu tenho aqui, propósito dos dons, e do ministério, vocês sabiam que, olhem bem para cá, o Senhor Jesus pega a igreja, e entrega para ela, dons, os dons que Deus dá, por que que Deus deu, Deus concedeu, dons para a igreja, ministérios para a igreja, Deus concede, porque os dons são a vontade dele, para aperfeiçoar a igreja, os dons não são concedidos, para promover a igreja, os dons não são concedidos, para promover ministérios, os dons são concedidos, para promover o crescimento do corpo, a glória tem que ser para o corpo, e quem é o dono do corpo? é Cristo, quem é o cabeça? então nada, olha para cá, meu filho, olha para cá, meu filho, está me firmando aí direito irmão? os dons não são dados para te promover, para te exaltar, para levar teu nome, quem leva o nome é o Espírito Santo, é a trindade, ele é quem opera, então os dons, eles são a vontade de Deus, para abrilhantar a igreja dele na terra, eu digo que os dons, na verdade, eles são equipamentos, ministérios divinos, que trazem para a igreja, uma capacitação, para que ela desempenhe, a vontade do Senhor aqui na terra, os dons, é tão somente para isso, vocês entenderam? pronto, então os dons, e os ministérios, são dados para promover, a glória de Cristo, a edificação da, da igreja, não é para promover a mim, não é para promover, um ministério individual meu, eu sou um grande pregador, eu sou um grande professor de teologia, nada disso, os dons, eles são dados, para promover o crescimento da igreja, e para que ela viva dentro da vontade de Deus, assim como a mulher, a mulher não já tem um corpo, mas ela para ficar mais bonita, ela faz o que? Ela vai num salão, ela vai num salão, ela ajeita o cabelo, veste uma roupa, a igreja já tem a salvação, mas para deixar ela mais perfeita, no serviço, na obra, para que ela esteja mais capacitada, e faça a vontade de Deus nessa terra, o que que Deus dá para ela? Dões, só isso, aí ela fica bonita, ela fica uma igreja viva, é por isso que o pastor fala aqui, os dons não são para elitizar crente, os dons, eles são para trazer à igreja uma vivacidade, vem aí, 1 Coríntios, vê se é o 26, vê se é o 14, 26, vê se é, não me foge a memória, é, que fareis, pois irmãos, quando vos ajuntais, para aí, quando vos, ajuntais, o que que tem? cada um de vós tem salmo, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem doutrina, revelação, outro tem revelação, língua, língua, interpretação, interpretação, faça-se tudo para edificação, faça-se tudo, o que? para edificação, eita meu Deus, meu pai, eita rapaz, eu fico pensando, aí é o 26, né? Está aí, revelação, língua, interpretação, salmo, o que mais? Salmo, doutrina, vai, lê de novo, lê de novo, que fareis, pois irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Está vendo irmãos? olha aqui, essa palavra, eu tenho que colocar ela aqui, para que vocês entendam bem, é o verso 26, está aí, olha aí, oikodomê, aqui, aqui é oiko, oiko é casa, domê é edificar, isso aqui é economia, Deus dá os dois para a economia da igreja, para que ela saiba, se sustentar, são as economias divinas, oiko, olha aqui, oikodomê, aqui, oiko é casa, olha aí, eu separando aqui, é uma palavra composta, oiko, casa, ok, domê, aqui é edificar, é construir, se vocês analisarem, o apóstolo São Paulo diz que, não podia servir a igreja, aqueles que não soubessem, administrar bem a sua própria, a própria casa, é administrar uma economia, e Deus concede os dões dele, a igreja, para que ela saiba fazer uso dessa economia, cuidado para você não jogar fora, no último ponto aqui, o pastor Elinaldo, ele fala isso, saber como edificar, tem que saber como edificar, então Paulo diz que a igreja, ela não é elite, olha para cá, a igreja não é elite, a igreja não é uma sociedade humana, a igreja é o corpo de Cristo, e os dões que ela possui, é para edificar, os outros, mas também a si mesmo, se a igreja, ela não tiver, é por isso que eu acho lindo, lê bem aí, 1 Coríntios, 1 Coríntios, 1 Coríntios, vai lá, só para a gente ver, como é que Paulo saudava a igreja, olha como é que Paulo saudava a igreja, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, que está em Corinto, para aí, para aí, a igreja, de Deus, olha o genitivo aí, a primeira coisa que ele diz, que a igreja é de quem? de Deus, a igreja é de Deus, a igreja não é do homem, a igreja não é de alguém, não é do pastor, a igreja não é de um colegiado, a igreja não é de uma convenção, a igreja, de quem é ela? é de Deus, vai lá, aos santificados, aos santificados, se ela está em Deus, ela tem que ser o que? santa, e o que mais? aos chamados santos, separado, aí está a vocação da eclésia, os chamados santos, essa santificação, chamado santo, tem dois sentidos, eu estou santo, porque eu estou posicionado em Cristo, mas eu tenho a minha santidade, no campo ético, no meu comportamento, no meu viver diário, igreja não é elite, igreja não é clube, igreja é o corpo de Cristo, e nela tem que atuar, os dons espirituais, olha para mim aqui, a igreja sem os dons, do Espírito Santo, ela é simplesmente, uma instituição, é por isso que tem igreja aí hoje, que a pessoa entra, não vê nada de sobrenatural, às vezes ela tem bonita banda, tem coral, tem vocal, tem tudo, mas não tem a operação divina, falta o trabalhar, o energon, o resultado do Espírito Santo, e Paulo diz, quando vocês se ajuntarem, vocês tem que ter, é doutrina, salmo, revelação, mas faça tudo, pronto, não faça para se amostrar, não faça para ser grande, não faça para levar aplausos, faça para edificação do corpo, e para a glória de, Deus, eita coisa boa, rapaz, é uma maravilha do céu, ok, então preste minha atenção, eu fiquei aqui aonde? Agora a letra E, não é isso? O Espírito Santo e os dons, e o que que o Espírito Santo, pastor Azeel, ele faz? Primeira coisa, por que que eu tenho que saber, do Espírito Santo e os dons? Porque quem é que distribui os dons? Ah, quem é? Fala aí para eles ouvirem, o Espírito Santo, quem é a fonte dos dons? O Espírito, pronto, então, isso aqui é importante eu compreender isso aqui, isso aqui é importante, eu tenho que saber, quem é que dá os dons? E tem muitos teólogos reformados, que não entenderam isso aqui, por isso que critica a língua estranha, critica a revelação, e ora, se o Espírito Santo é quem dá os dons, primeira coisa, se ele dá, ele é eterno e não envelhece, a segunda coisa, se ele dá, todos os dons, tem o seu valor, porque vem de quem? Do Espírito, aos nossos olhos, pode parecer insignificante um dom, não é assim? Porque tem dons que tem uma manifestação mais visível, e tem outros que não, aí tinham pessoas, como lá em Corinto, que queriam mais os dons de línguas, de revelação, porque chamavam mais atenção, pela fala, pelo grito, então eles queriam mais aqueles dons que expressavam glória perante os homens, mas os outros eles desprezavam, ok? Como também tem teólogo que diz assim, olha, o maior dom é a profecia, o que Paulo está dizendo, seria isso a verdade? Seria essa a escala de Paulo? Quem é maior? É o dom ministerial, ou é o dom sobrenatural? Os dons sobrenaturais, ou os dons de serviço? Eu não usaria essa questão de escala maior, eu usaria que cada um tem um propósito específico dentro do corpo, vocês entenderam? Mas eu dizer que um é maior do que o outro, eu estou descaracterizando quem? O Espírito Santo, porque quem é a fonte deles? Agora ele distribui, porque no corpo, o Espírito Santo sabe qual é a utilidade daquele dom, para que ele está sendo distribuído, o pastor não sabe distribuir, se hoje a gente pegasse um líder, e aí colocasse, pastor, distribui esses dons aqui, talvez ele fosse escolher, um irmão que tem uma grande capacidade, ou a irmã fulana de tal, que é da elite, ou o mais chegado dele, eu vou entregar o dom para esse daqui, porque esse aqui ele tem postura, e Deus, não meu irmão, Deus ele dá para quem ele quer, e ainda a glória a Deus, quando você lê, vamos para lá, quando você lê 1 Samuel 16, o Gessé fez passar todos os filhos, e nos olhos de Samuel, o primeiro que ele viu pela aparência, ele disse é esse aqui, vê aí o verso 6 e 8, e sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse, olha aí, certamente está perante o Senhor, o seu ungido, olha, peraí, peraí, eu estou falando de quem? Samuel, eu estou falando de Samuel, e quem era Samuel? profeta, juiz, Samuel era o homem de Deus, homem de oração, aí na hora que entra Eliabe, o homem, homem é homem meus irmãos, na hora que entrou Eliabe, ele disse, meu Deus, porque Samuel era levado pelas aparências, ele gostou de Saúl, na hora que viu Saúl, ele olhou a estátua, olha o bichão bonito, tem gente assim, só gosta da elite, só gosta de coisona alta, aí quando ele entrou, ele disse, rapaz Eliabe, tem a mesma figura, não é assim? é, até o perfil dele, é esse aí, olha aí quem está na presença do Senhor, o que Deus disse para ele? Porém o Senhor disse a Samuel, olha, não atentes para a sua aparência, ei Samuel, olha aqui, tia quieta Samuel, tia quieta, não olhes para a aparência, o que ele disse? porque, nem para a sua altura, e nem para a sua altura, nem sua estatura, irmão, olha para cá, três coisas que Samuel olhou, aparência, altura, e estatura, estatura, nós estamos no mesmo nível, a gente quando vai escolher alguém, a gente olha primeiro para o que? Aparência, às vezes é um moreno, é um negro, não é assim? não, isso aqui não dá não, às vezes, eu já cheguei em vários lugares, irmão, uma vez eu fui pregar em uma igreja, e quando eu cheguei lá na igreja, aí um rapaz foi comigo, e quando chegou lá, aí o irmão, todo o tempo, no carro, o irmão só tratando o outro bem, ele me recebeu, me botou no banco de trás, e botou o outro irmão na frente, e o irmão achando bom, e não dizia nada, entenderam as minhas coisas? Aí pronto, aí ajeitava ele todinho, botando ele para todo lado, irmão, entra aqui o pregador, aí pronto, eu pequeno, pretinho, cabecinha seca, não é assim? Aí não deram as horas, aí a noite foi que o pastor disse, vamos ouvir o pregador da noite, aí o irmão disse, ô irmão, me perdoe, eu pensei que era o irmão ali, a igreja está assim, vocês entenderam como é as questões? Porque é o lado humano, olha para cá, eu dou glória a Deus, que quem distribui não é o homem, ô glória a Deus, quem distribui é Deus, e se fosse para distribuir, o Samuel tinha andado para quem? Para Eliabe, mas aí Deus disse, tchaqueta, não é do jeito que tu olha, a aparência, o que mais? Estatura, e o que mais? Pronto, são os padrões da medida humana, agora na igreja, eu dou glória a Deus, que quem distribui, é por isso que eu valorizo todo mundo na igreja, tem aqui esses pastores, tem aqui os irmãos, tem aqui os cantores, que me conhecem, se vem um cantor, que tem uma voz bonita, eu boto para cantar, mas se vem um que tem uma vozinha feia, eu boto para cantar, por quê? Porque eu tenho que valorizar, cada um, cada um tem um talento, não é assim? Eu boto todo mundo, então, vem cá irmão, cante aí, pronto, aí o irmão canta, eu disse amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe, pastor, irmão, falando de tal prega, eu disse, vamos testar, vamos testar aqui, dê uma palavra aqui irmão, porque o Espírito Santo faz do jeito que ele, do jeito que ele quer, mas o problema nosso, é a elitização, a elitização, e se a obra de Deus, dependesse do olhar humano, nós estaríamos o quê? Fritos, mas o Senhor escolhe quem ele, nem eu estaria aqui, pelos olhos humanos, nem eu estaria aqui, mas Deus é quem coloca, eita glória a Deus, e acho interessante, que aí Deus disse para Samuel, aí vai, termina aí, nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê, como vê o homem, isso, pois o homem vê, o que está diante dos olhos, isso, porém o Senhor, olha para o coração, o Senhor olha para o âmago, o Senhor vê o que está lá dentro, não é assim, não é assim, Deus vê o que está lá dentro, então, aqui esses dons, é interessante aqui, que o Espírito Santo, eu estou aonde aqui? não é, o Espírito Santo e os, quem é a fonte? E quem é que distribui para a igreja? É, e pronto, e ainda tem mais, ele não só distribui, e não somente ele é a fonte, mas quem é que faz esses dons, se operarem? É ele, pronto, ele é quem faz o resultado acontecer, eita glória a Deus, não é tu não, meu irmão, às vezes até tem pastor, pastor, professor, muitos mesmo na igreja, que pensam que quem faz a operação é ele, por isso que ele diz, olha irmão, tu tem que fazer assim, tu tem que fazer desse jeito, canta assim, tu tem, não, deixa o Espírito Santo operar, deixa o Espírito Santo agir, e Deus vai trabalhar do jeito que ele, do jeito que ele quer, pronto, e aí é assim, o Espírito Santo é quem faz, o Espírito Santo é quem opera, irmão, vocês já imaginaram, um homem como Paulo, da cultura como Paulo, lá em Atos 13, está orando, aí de repente, no meio da oração, alguém se levanta e diz assim, é isso que o Senhor diz, tu vai ser missionário, aí Paulo se levanta, a igreja impõe a mão, pronto, e acabou a sua conversa, é assim que Deus trabalha, e aí está lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, Deus usa os que não, para confundir quem? Pronto, é assim que Deus faz, as coisas de Deus são mistérios, João 3, o vento sopra, lá pelo 8, 9, e ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem? Assim é que é nascido do Espírito, então pronto, aqui, letra F, a distinção dos, a distinção dos dons, o que é que eu falo aí, sobre essa distinção dos dons? Eu coloco aqui, que todos os dons, vêm do Espírito Santo, todos os dons, tem valor, porque vem de quem? Mas tem dons, que são distintos, aí entra o caso da profecia, e entra o caso das línguas, estranha, por isso que eu falei, propósitos diferentes, para a edificação da igreja, para toda a comunidade, para toda a igreja, o que é maior? Firma aí, aqui eles, o que é maior? A profecia, ou línguas estranhas? Pronto, está aí? Quem é maior? Pronto, porque a profecia, ela é inteligível, todos compreendem, é a pregação, é o ensino da palavra, agora, línguas estranhas, ela, quando não tem, a interpretação, para que também, a igreja, entenda aquela mensagem, interpretada, ela deve ser falada, só para mim, e aí, o pastor Ezequiel, o pastor Linaldo, renovado, ele conta aqui, alguns exemplos, e eu já falei sobre isso, eu vou pregar numa rádio, aí eu chego, aí eu estou na rádio, quem está me ouvindo do outro lado, está entendendo? Na hora que eu chego na igreja, aí eu pego o microfone, aí eu fico, lá bacai, lá maçai, lá macai, o que os irmãos vão entender? Vocês estão entendendo, que Paulo não está descaracterizando, línguas estranhas, porque ele diz, quando eu oro em línguas, eu oro bem, mas eu edifico a mim, a mim mesmo, agora, quando tem o intérprete, aí a igreja é edificada, porque aquela mensagem, está sendo o que? Interpretada, vamos ver aí, primeira quarenta e quatorze, do primeiro, do dois em diante, porque o que fala a língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, ele fala para, para Deus, e lá mais na frente, depois você pode ler lá, ele vai dizer assim, mas se não houver intérprete, fique, mas ele diz, fique calado, e fale consigo, mesmo, pronto, tem irmão que pergunta, pastor, e a igreja, todo dia hoje falando em língua estranha, não, o irmão está aqui no banco, ele está sentindo a glória de Deus, ele pode falar, não é assim, porque ele não vai ter falta de controle, o que eu estou dizendo aqui, é que o apóstolo de São Paulo, ele sabia que todos os dons vinham de quem? Vinha de Deus, vinha do Espírito Santo, e quem é que distribui? É o Espírito Santo, agora ele sabia, que há funções distintas para os dons, mas que todos têm o seu valor, sim ou não? porque se a língua estranha, a profecia, a revelação, palavra do conhecimento, palavra de discernimento, operação de maravilha, fé, vem do Espírito, eu vou descaracterizar? Não, agora eu tenho que saber, que cada um tem o seu devido, para a edificação, para o fortalecimento, para o crescimento, qual é o primeiro? Profecia, e as línguas estranhas, elas têm o seu valor devocional, sim ou não? Sim, agora, eu não posso transformar o culto só em línguas, é isso que Paulo está falando, mas em momento algum, ele está proibindo, ele mesmo disse, não proibindo, é em línguas, é isso que Paulo está dizendo, aí vem aqui a letra G, a ordem dos, pronto, aí alguns dizem assim, a língua estranha, não tem tanto valor, porque na escala, está lá no último lugar, Paulo não escreveu, usado pelo Espírito Santo, fazendo escala de dons, quem faz essa divisão, somos nós teólogos, dons ministeriais, dons sobrenaturais, dons de serviço, e isso não é nem bom, porque se cria uma escala de valores, é essa hierarquia, mas Paulo não tratou nada, ele só disse assim, os dons vêm do Espírito Santo, e quem opera é ele, e é distribuído para a igreja, para o bem da igreja, e a edificação da igreja, então, essa ordem, que aparece, que muitos tentam falar, alguns dizem que os dons, os dons ministeriais, eles são mais importantes, do que os dons, sobrenaturais, e os dons, de serviço, porque eles dizem, que os dons ministeriais, de Efésios 4, 11 e 12, são os dons, de líderes, que legislam, e ensinam a igreja, profetas, apóstolos, mestres, pastor, não é isso? Então, eles dizem que esses dons, eu não diria, que são os melhores, mas eu diria, que eles podem ser, os dons primários, prioritários, para liderar, a igreja, e ensinar, como usar os dons, eu nem diria, como usar, porque quem usa, é o Espírito Santo, eu diria, como, é falar, evitar, isso, irmão César, evitar os excessos, porque se eu disser, para o pastor ensinar, como usar os dons, eu estou errado, porque quem usa, é o Espírito, é o Espírito Santo, agora, o que o pastor, pode ensinar, é o crente, a ser disciplinado, o crente, a não ter excesso, moderado, ô irmão, não, isso aqui é de Deus, isso aqui é de Deus, isso aqui é poder do Senhor, glória a Deus, o Senhor te abençoe, agora o irmão, peça para Deus, lhe abençoar, você precisa ter controle nisso, bem aqui, não é proibir, não é atacar, mas é dizer, olha, você está exagerando, está exagerando, aí se você está exagerando, então vem a liderança, como os líderes escolhidos por Deus, mestres, professores, doutores da Bíblia, homens de Deus, que vão evitar os excessos, vão podar a galhazinha, que quer se amostrar, não é assim? e isso é Bíblia, porque a você, quando a gente lê o Salmo 23, a Bíblia diz que o pastor tem o quê? Tem um cajado, mas tem também a vara, não é assim? Então pronto, então, feito isso aqui, eu falei um bocado de coisa sobre os dons, aí eu quero só acrescentar, que agora nós temos aqui a outra passagem, 1 Coríntios 13, 1, 2, agora lê, pastor Wagner, os últimos versículos do capítulo 12, é, deixa eu ver aqui onde é que está, é o verso, é o 28, né? É, 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 e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, aí é o quê? É o último, é do 12, né? É o 12, 12, 28, não, é o 31, portanto, procurar e conselo, os melhores dons, isso, e eu vos mostrarei, um caminho ainda, mais excelente, pronto, mais, excelente, mais excelente, então, bota para cá César, observem bem, que aparece aí, na última palavra que ele leu, olha aí a frase, olha aí, hiperbolem, olha aqui, hiperbolem, ler, essa expressão que aparece aí, hiperbolem, só estou unir aqui, hiperbolem, sabe o que quer dizer? hiperbolem, essa palavra hiperbolem, ela quer dizer excelente, esse substantivo aí feminino, sabe o que ele quer dizer? Superioridade, superioridade, ah, é aqui que está a chave, é aqui que está o segredo, essa expressão que está aqui, hiperbolem, ela quer dizer superiori, e rodom, essa expressão rodom, que está aí, no versículo que se segue, aqui, rodom, esse rodom, é caminho, é estrada, esse rodom aí, sabe o que ele significa? é a conduta, é a conduta, então, Paulo está dizendo, eu vou mostrar para vocês agora, uma conduta, mais, uma conduta mais excelente, eu vou mostrar, que se vocês quiserem, usar os dons, da maneira correta, eu tenho uma conduta melhor para vocês, eita rapaz, eu tenho uma conduta mais, excelente, eu tenho uma conduta sem medida, rapaz, eu gosto da Bíblia, é porque aqui, não há limite, para essa conduta, ele diz, eu vou mostrar uma conduta mais, excelente, olha aí, e aqui, é interessante irmão, é que essa conduta mais excelente, aí tem teólogo, que diz assim, uma conduta mais excelente, que ele vai mostrar, é porque é o seguinte, é porque ele está desfazendo, do capítulo 12, os que querem negar os dons, está desfazendo, do capítulo 12, ele vai valorizar, só o capítulo 13, Paulo está desfazendo agora, das profecias, das línguas, ele quer mostrar um caminho mais excelente, ou seja, esse hiperbolê, uma superioridade, além da medida, esse rodom é conduta, você tem que ter uma conduta melhor, sabe o que Paulo estava dizendo, agora olha para cá, está filmando direitinho, agora eu vou falar a verdade, primeira correntes 13, vai lá, 1 a 3, e ainda que eu falasse, a língua dos homens, ainda que eu falasse, falasse, as línguas dos homens, e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine, ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal, que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria, pronto, aí tu lê até o 3, não, 3, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna, para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo, para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria, olha para cá, eu vou mostrar para vocês agora, uma conduta melhor, eita glória a Deus, eu vou mostrar para vocês, uma conduta mais excelente, eu vou mostrar para vocês, uma estrada, que vocês devem andar nela, olha aqui, hiperbolem, rodom, eu vou mostrar para vocês, que não adianta profecia, sem, não adianta ministério, sem, não adianta línguas, sem, não adianta sacrifício, sem, não adianta serviço, sem, e aqui eu coloquei, é an, isso aqui, isso aqui é uma conjunção, e essa conjunção, ela tem dois propósitos, lá no texto grego, se você analisar, você tem primeiro, essa, essa, essa prótase, como alguns chamam, alguns teólogos, falam dela dessa maneira, prótase, apódose, mas aqui, está a prótase, é por isso que ele usa, o condicion, si, si, a base de tudo, eita, rapaz, a Bíblia é coisa boa, olha aqui, a base de tudo, HP, HP, qual é a base de tudo? é o HP, é o amor, a base de tudo, olha para cá, você agora entendeu? teólogo da Assembleia de Deus, pentecostal, reformado, a base não é só, a profecia, eu posso ter, o maior ministério, de teologia, de pregação, de ensino, eu posso ser, doutor na Bíblia, mas se eu não tiver, amor, é isso que Paulo está dizendo, o caminho mais excelente, é que Paulo está dizendo, todos esses dons, que eu estou falando, para vocês, se eles não forem, banhados com orvalho, o óleo do amor, eita, não vai valer nada, Paulo bateu tão forte, irmão César, ano no ar, pastor Wagner, ele bateu tão forte, que ele disse assim, se vocês fizerem o maior sacrifício, e der tudo, mas se não tiver, esse amor ágape, não é o amor filantrópico, tem muita gente, que coloca até caridade, eu não gosto da tradução, que coloca caridade, não, eu gosto da tradução, que coloca mesmo amor, porque aqui é o amor divino, é o amor que me abraça, é o amor que me faz eu doar, é o amor que se coloca, sem cobrar nada, é o amor que abraça todos, é o amor ágape, e ele diz, se eu não tiver, amor, e essa cláusula, que aparece aí, a prótese, ela está mostrando o seguinte, é subordinado, ou seja, quer dizer, que é, 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 tudo que eu for fazer, tem que ser formado aonde? No? No amor, não há ministério bonito, sem amor, é por isso que hoje, muitas questões estão sendo envergonhadas, no meio cristão, que a gente faz só pelo ministério, mas é ministério de pregação, sem amor, é ministério de louvor, sem amor, é ministério de ensino, sem amor, é líder dirigindo igreja, sem amor, é professor da escola dominical, dirigindo ministério e escola, sem amor, eita, e eu coloquei aqui duas coisinhas, o amor como um alicerce, o amor é a base de tudo, tudo que você for fazer, faça na base, qual é a base? Amor, eita, coisa boa, mas eu fico pensando, lê bem aí, lê bem, Gálatas 5, 22, vamos lá, depois Romanos 13, 10, mas, o fruto do Espírito é, pronto, bem aí, amor não é dom, amor, a partir de agora, você procura saber, amor é o alicerce, é a esteira, aonde todos os dons, se firmam, amor não é dom, é por isso que Paulo diz, eu vou mostrar para vocês, uma conduta mais, excelente, sem limite, você pode trabalhar, você pode cantar, você pode falar língua estranha, você pode adorar a Deus, não tem limite, agora se você fizer tudo isso sem, aí Paulo condena, pode observar bem aí, Gálatas, o 22, olha como é que diz, o mesmo capítulo, 22, mas, o fruto do Espírito é amor, pode ir, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, contra essas coisas, não há lei, olha, o que que eu falei aqui, do hiperbolê, ah, eu falei o que, sem limite, você entender agora, olha como é que liga a Bíblia, olha o que o Espírito Santo faz com a gente, aí o Espírito Santo diz assim, olha, Paulo diz, vou mostrar um caminho mais, sem limite, olha o que Paulo está dizendo, tem limite para amor, tem limite para alegria, tem limite para fazer o bem, esse é o caminho mais, que às vezes eu posso falar língua estranha, eu fico na igreja, blá, 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 mas eu não ganho uma alma, eu não busco um pecador, aí Paulo diz, isso aí não vale nada, às vezes eu fico aqui, olha, eu quero dizer para vocês que, o apóstolo de São Paulo, ele começa, a primeira carta dele, do 1 Coríntios, capítulo, a missiva de Paulo, no capítulo 13, ele começa ela, de uma forma redacional, e também ao mesmo tempo, cristocêntrica, mas você tem aqui a cláusula, a conjunção, si, que é uma prótase, aí as pessoas ficam, meu Deus do céu, eita homem, e não é assim, mas se eu terminar tudo isso, e aí termina o culto, o irmão diz assim, pastor, eu estou precisando do senhor, estou precisando da ajuda, ou pastor, me leve até ali, meu irmão, não posso agora, tudo que ele pregou, pronto, entenderam agora? Se a irmã ficar lá na igreja, é isso que eu te digo, olha aqui, eu falo agora, aí a irmã chega, irmã, é porque é o seguinte, eu estou precisando da ajuda, eu não posso, irmã, todo esse bate-pé, caiu por terra, se eu não tiver, ainda que eu dê meu corpo, ainda que eu dê os meus bens, então, qual é a base? Os dois, na igreja, não são para elitizar, edificando a si mesmo, e aos, eu já falei isso, mas só pode edificar a si mesmo, e aos outros, se tiver a compreensão, e terceiro, ele fala, edificar o que? Paulo diz assim, 1 Coríntios 3, 9, 10 e 11, veja cada um como é de, ou seja, nós, o edifício, a base é Jesus, está lá em Efésios, 20, 21, de 19, 20 a 21, agora, o alicerce, Cristo já colocou, agora nós temos que fazer a construção em cima desses, desses alicerces, desses pilares, mas eu tenho que construir com o que? Com amor, o amor é a base, vê aí 1 João 4, 8, olha como é que diz a Bíblia, eu vou já finalizar agora, bora lá, 4, 8, pode lá, vamos lá, 1 João 4, 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, aquele que não ama, não conhece a Deus, Deus é o que? Amor, então a Bíblia interpreta a si próprio, se Deus é amor, Deus é um dom? Não, agora preste bem atenção, os dons, olha para cá, os dons não melhoram crentes, os dons não provam espiritualidade de crente, entenderam? Os dons não melhoram crentes, os dons não provam, ou seja, não é que eles sejam só a única prova, de que a pessoa, é um homem de Deus, vocês entenderam? Agora uma coisa, os dons, não muda caráter, porque os dons, é para aquela pessoa que já foi transformada, dons não é para melhorar crente, dons é para servir ao corpo, servir ao próximo, os dons é o fazer, os dons é para quem? O amor é o que eu sou, o amor sim, mostra que eu sou nova criatura, o amor mostra a minha nova essência, porque quem ama, quem diz que ama, e rejeita o próximo, não conhece? porque Deus é o que? Deus é amor, então, aqui você pode observar, que o amor não é um dom, Deus é amor, o amor está relacionado, ao que nós somos, e os dons, estão relacionados, ao que nós fazemos, ok? Então, preste bem atenção, que, tudo que eu for fazer na igreja, eu tenho que fazer com o que? Com o amor, esse amor que, aparece aí na Bíblia, às vezes abstrato, a gente não vê, não toca, mas esse amor, é o amor que está derramado em nossos, em nossos corações, e aí eu vou amar o meu semelhante, e por fim, ações sem amor, eu posso querer edificar, sem amor, e sem amor, a gente mata, sem amor, a gente esfria, por isso Luther King dizia, antes de você bater, tem que fazer o que? Ame, porque quem ama, ainda que meta ataca, como está lá em Hebreus, Deus castiga, a quem ama, quando Ele nos castiga com amor, Ele não nos mata, então meu filho, faça tudo no amor, porque sem amor, é só para se amostrar, ações sem amor, é egoísmo, ações sem amor, é só para se amostrar, ações sem amor, são construções de palha, de feno, e de madeira, é por isso que Paulo diz, veja cada um como, edifica, portanto querido irmão, querida irmã, faça isso, analise a palavra de Deus, e que o Senhor te abençoe, e nos abençoe para sempre, amém. Pastor Wagner, orando ao Senhor. Querido Deus, Pai bendito, nós te agradecemos, por esta oportunidade, por este ensino maravilhoso, Pai, continua nos abençoando, nos dando graça, Senhor, ó Pai, nos ensinando, a cada dia, a pôr em prática, a Tua palavra, continua abençoando, cada um dos Teus filhos, que estão nos acompanhando, nessa noite, que pedem oração, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, estende a Sua mão, Senhor, sobre cada um deles, sobre os Seus familiares, ó Pai, curando aqueles que estão enfermos, ó Pai, resolvendo os problemas, ajudando em tudo, Pai, em nome de Jesus, abençoa também, o nosso pastor presidente, pastor Ozeal Gomes, continua dando força, dando vigor para o Teu servo, usando, Pai, poderosamente, na administração da palavra, continua conosco, nos abençoando, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Amém. Amém.